Na live de ontem à noite nós compramos juntos o AYN Loki E eu digo juntos porque muitos de vocês também compraram E espontaneamente começou a vaquinha do Loki Onde muitos de vocês doaram quase que metade do valor do console pra eu poder comprar ele Muito obrigado a todo mundo que mandou no superchat, no pix, no valeu demais Quero agradecer também ao Gabriel de Pinho que participou da live Também doou pra vaquinha do Loki E pediu pra eu testar Need for Speed Underground 2 no AYN Odin Tô deixando essas imagens aqui pro Gabriel que queria dar uma olhada Aqui o Odin tá rodando Need for Speed em 1x de resolução E agora ele tá rodando em 2x quase perfeito Quem sabe com configuração e update as coisas não melhoram Mas nesse vídeo como vocês viram no título eu vou te ensinar a comprar um AYN Loki do Brasil E eu posso te explicar exatamente como é porque eu comprei o Odin E o processo vai ser exatamente o mesmo Eu vou falar sobre o frete, sobre o parcelamento, sobre as empresas envolvidas na entrega, sobre a taxa Se você curte esse tipo de conteúdo faz eu saber Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação Deixa um like e considera virar um Mendo 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários Isso que vocês estão vendo aqui na tela é a tabela de preços do Loki Dá pra ver que os consoles variam de 239 dólares a 775 Todos eles tem o mesmo tamanho de tela, apesar de um se chamar Mini e o outro Max Se você apoiou o Odin no projeto de IndieGoGo você tem um desconto extra Por exemplo eu tive esse desconto de 35 dólares O que pode variar de 15 a 125 dólares dependendo do modelo que você escolheu Fica de olho que esse cupom deve estar logo abaixo do botão de comprar agora Já dá um CTRL C, aperta no comprar agora, coloca esse cupom ali no canto direito e prossegue preenchendo seus dados e endereço O meu frete pelo menos aqui pra São Paulo deu 81 dólares O que pode até parecer pesado, mas quando eu comprei o Odin foi 600 reais Então esse foi relativamente mais barato Se você usou o cupom de desconto, você tem que mandar um e-mail pra eles comprovando que você é um apoiador do IndieGoGo Pra isso você precisa do seu Baker ID dentro do site do IndieGoGo Na sua conta tem ali as suas contribuições E ali você consegue esse número Manda pra eles com o mesmo e-mail que você realizou a compra no IndieGoGo E o desconto vai ser aplicado Se você não enviar, eles vão cancelar a sua compra Agora eu vou falar um pouco sobre parcelar ele No site oficial tem duas formas de pagar No Paypal ou direto no cartão de crédito O Paypal cobra uma bela taxa extra Então eu recomendo que você pague diretamente pelo cartão de crédito O problema é que nenhuma das duas opções parcela Mas se você comprar pelo Nubank Muitas pessoas conseguem parcelar compras individuais Não a fatura do cartão o mês inteiro, só uma compra que você fez Então você pode comprar pelo Nubank Navegar até a sua compra e tentar parcelar ela Tem uma taxa em cima Mas pra muitas pessoas não tem jeito É necessário parcelar, não tem como pagar de uma vez Outra coisa é que o Nubank talvez não parcele pra você Tudo depende do score do seu crédito Caso o Nubank não aceite parcelar Você pode mandar um e-mail pra YN Pedindo pra cancelar Que o estorno vai acontecer automaticamente Eu acredito que em 24, 48 horas A data de envio pra todos os modelos de Low Que ainda não tá confirmada Mas o modelo que eu comprei O Lowkey Mini Pro AMD Ele tá previsto pra ser enviado no quarto trimestre desse ano E pra ser sincero, eu acho que vai atrasar A YN é uma marca nova no mercado E nem todos os Odins foram entregues ainda Muita gente considera até um erro eles já estarem lançando um novo console agora mesmo Sem ter entregue todos os Odins Pode ser que isso atrase até a entrega dos Odins quanto a dos Lokis Mas independente de quando ele for enviado Assim que ele é, nós brasileiros a gente deve receber um código de rastreio da SF International Eles tem um site e um aplicativo de celular Vou deixar o link pros dois aqui na descrição E o número de rastreio que a YN te manda Faltam dois dígitos As letras S e F antes dos números Demoram alguns dias Mas seu número de rastreio deve começar a atualizar ali dentro Em certo ponto, vai falar que ele já tá no Brasil E que faltam dados E que tão tentando entrar em contato pra completar esses dados Nesse momento, na verdade o produto tá nos Estados Unidos E uma empresa chamada THX, que tá no Brasil Entre em contato com você por telefone Pra confirmar o seu e-mail Nesse momento é muito importante que você esteja dentro do meu Discord Tem um link dele aqui na descrição É uma comunidade com milhares de retro gamers E lá no dia que ligarem pra um comprador do Lok Se você comprou provavelmente no mesmo dia ou em dias próximos Vão ligar pra você também E é uma maneira de você saber que tem que ficar esperto com o celular pra atender essa ligação Depois que você passa o seu e-mail pra eles Eles te mandam um e-mail confirmando todos os seus dados de endereço, documento E logo em seguida um outro e-mail com o valor da taxa pra ser paga e um boleto Lá no meu Discord a média do valor da taxa foi de 600 reais Teve gente que pagou mais, teve gente que pagou menos Uma vez que a taxa tá paga Eles vão tentar encaixar a sua encomenda no próximo voo dos Estados Unidos pra cá Isso pode demorar alguns dias Mas eles garantem que eles vão encontrar algum voo dentro da próxima semana Uma vez que chega aqui no Brasil Ele passa pela receita É liberado depois de alguns dias Vai pra um armazém E a parte final é que a empresa, se eu não me engano, Jadlog Faz a entrega final Distribuindo as encomendas Agora, algumas pessoas tiveram problema nessa parte final Parece que a Jadlog não entrega em todo o Brasil E depois que o console fez todo esse caminho Em algumas cidades ele não chegou e as pessoas tiveram algum problema pra receber Se você mora no interior ou em algum lugar que tem difícil acesso e você comprou ou o Odin ou o Loki Eu recomendo que você já entre em contato com a THX pra combinar essa parte final da entrega Lá no meu Discord a gente tem os contatos da THX Tem link aqui na descrição E depois eles entregam direto aqui Não precisa pagar taxa duas vezes Entrando nos Estados Unidos e depois entrando aqui Não, é só uma taxa que você paga E essa é a pior parte desses consoles da YN O acesso pros brasileiros É muito, muito difícil de receber Muito em breve deve lançar o Win600 Um console portátil da Ambernic capaz de rodar SteamOS E uma coisinha ou outra de Playstation 3 A Ambernic tem uma grande vantagem sobre a YN Porque é muito mais fácil de entregar pra nós brasileiros principalmente O AliExpress divide em 6 vezes ou em 12 com juros bem baixo Entrega em pouquíssimos dias Enquanto esses consoles da YN você compra e espera meses até entregar Então todo esse processo que eu expliquei é sim a parte chata desses consoles Tem um outro console pra lançar agora chamado Ayanel Air E tá uma briga sinistra entre os dois Eles tão tipo competindo muito com preço No mesmo dia que um anuncia um preço O outro anuncia o outro e lança um cupom E aí o outro lança um cupom E eles tão competindo muito Ayanel Air já tem muito mais anos dentro do mercado E provavelmente eles não vão atrasar nesse envio Tão falando por aí que as primeiras 250 unidades do Ayanel Air Vai sair muito barato Se realmente tiver barato nesse preço que eles tão falando E eu conseguir ser um dos 250 primeiros Quem sabe eu não vou ali e faço essa loucura também Se isso acontecer eu abro uma live pra gente fazer essa compra juntos ao vivo de novo Lembra de deixar o like Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini como sempre Eu volto no estande Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma